A esmeralda é um dos minérios mais valiosos do mundo. Seu verde cintilante reflete milênios de uma lapidação perfeita da natureza. E é no coração do Brasil que ela encontra a perfeição. Esmeralda em estado puro, feita do sangue verde que corre em nossas veias. E que forma a nossa identidade. Nossa glória, nossa gente, nossa história. Esse é o nosso canto. Esse é o nosso manto.